Música 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 Oh, já léa lé. Mãe, deve cháu lá? Cháu. 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 Dê, cháu. Trói. Cháu. 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 Dê. Cháu. O que ele meioda não é? A gente beija. Não tem nada. Eu tiro píni na mosca, certo. Víinni na mosca não me parece. Não tem nada. Não dá. Não dá. Piu n습니까? A gente vai lá. A gente vai lá. O que é isso? Aqui está o governo O que é a doação? O governo está caindo o como é, ele está lá embaixo O governo está caindo Vamos atrás Vamos lá. Ah, o que você faz isso aí, né? Deixa eu ir embora. 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 Ah, mas aqui está tudo bem. Não, não, não. Toc da aí Toc da aí Aqui está Toa mais quente Toa mais quente Toc da mais quente Toc da mais quente Deu, deu, deu Vamos lá. 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 Vamos lá.